Nem ideia. Preciso pensar. Não é uma escolha fácil. Entendo. Permita-me deixá-lo num impasse com este dilema. Minha presença é necessária na cidade. Não posso parar o que ocorre, mas posso tentar limitar o número de vítimas. Depois que você decidir e descobrir algo, talvez, sussurre uma palavra aos corvos, eu o encontrarei. Mantenha uma calma! Não brigue! Mantenha uma calma! Mantenha uma calma! Ah... 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 O que? Deve ser um bom. Formar uma barrigada. Você o matou. Sozinho. Aquele crio de mulherete massacrou metade da minha unidade. Vejo que ele quase o massacrou também. Vocês precisam recuar. Você e seus homens, agora. Meu dever é com a cidade. Você não ajudará a cidade levando seus homens a uma chacina. Damien, lembra da nossa conversa no palácio? Vou dizer novamente, seus homens não têm chance. Homens, cuidem dos feridos e preparem-se para baterem retirada. Estou fazendo a coisa certa. Agora ouça com atenção. Prata, é isso que você precisa usar contra vampiros. Nessa para os seus alquimistas produzirem o máximo de óleo de vampiro que puderem. Aos galões. Depois, cubra suas espadas com ele. Fiquem atentos às lâmias e alpes. Elas se parecem com mulheres. Em um toque podem aparecer e desaparecer. Bombas com fragmentos de prata são bastante úteis contra elas. Obrigado, gruxo. Espero que valha o dinheiro que a duquesa lhe prometeu. E que retorne com a cabeça da abominação que fez isso, fincada em um gancho. Tenho um plano diferente. Hum. E qual seria? Tudo que posso dizer no momento é que vou precisar da Siana. Você sabe da decisão. Siana está aguardando o julgamento. Tem custódia. Sim, estou sabendo. Isso não quer dizer que concordo com isso. Você tem esse luxo. Eu não. Jurei minha lealdade à sua excelência. Tem gente morrendo. Muitos ainda irão. Tudo por culpa dela. Se sua excelência souber que eu ajudei, minha cabeça vai rolar. E a minha também, logo em seguida. Ainda assim, estou disposto a me arriscar. Eu estou perdendo tempo aqui. Espere. Quando... Quando vi Siana pela última vez, a sua excelência estava escoltando para a sala de jogos do palácio. Sala de jogos como as destinadas para crianças, tem certeza? Eu sirvo no Palácio do Cal há muitos anos. Conheço cada canto. Então sim, tenho certeza. Sala de jogos. Por acaso a duquesa trancou a Siana em uma casa de bonecas? Mas, honestamente, não faço ideia. Já lhe contei o que vi. O que fará com essa informação não é da minha conta. Entendi. Vou investigar. Volte para o seu quartel. Siga pelo caminho que usei. Ele deve estar seguro. Tenho que avisar Regis para eles se juntar a mim. Diga a Regis para me encontrar no palácio. Temos que ir até a sala de jogos. Temos que ir até a sala de jogos. Não, não, não. O chão está cheio de sangue derramado por agora. Um monte de sangue. O chão está cheio 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 de sangue. Ah, é isso? Vamos ver. Especto Ludum! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Alen está enlouquecendo. Tudo nessa terra é ilusão. Tão poderosa que não há como desfazê-la. Se inscreva no canal. 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 Tire as mãos da minha lareira, querida. Não vai querer me ver irritada. Então abra-o. Quem é esse? Um viajante perdido? Você não deveria estar aqui, querido. Ora, você é velho, velho e pálido. Mas não se preocupe. Um pouco de manteiga, de tempero e você será um delicioso filé. Assim que eu te peguei... Assim que eu te pegue... Tire as mãe. Tire as mãos da minha lareira. Tire as mãos da minha lade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Desgraçado, feigoso. 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 Já ouviu falar dela, não? Agora, onde ela colocou aquela chave? Ouça, eu... Como conseguiu essa arma? É do Príncipe Encantado. Ele não precisa mais dela. Aqui está. Ela teria ameaçado se você não... Ciana? É você? Passaram-se anos, João. Você veio brincar? Não. Só queria os seus feijões, então pode relaxar. Acalme-se. Por que você não está aqui para brincar? Que história é essa? O João sabe o que quis dizer. Então ele vai me dizer onde os feijões estão mais rápido que puder, não é mesmo? Ciana, eu sinto muito, mas... Mas eu não estou com eles! Ah, algo me diz que você está mentindo. Talvez você esteja querendo brincar dos velhos jogos, afinal... Esse porquinho foi ao mercado, esse porquinho ficou em casa, por exemplo. Estou falando a verdade, eu juro! A Narrieta, ela ordenou que eles fossem enterrados por todos os lados, para que você não pudesse partir. Onde? Eu... Eu não sei! Mas... Mas o Pedro, o garoto metido com os lobos, ele deve saber! Ele mete o nariz na vida de todo mundo! É melhor ele saber, porque senão eu vou atrás de você e daí teremos uma conversinha, entendeu? Agora se manda! Ah... Certo! Então, o que o traz aqui? Estou procurando a minha infância perdida. Fui parar em Kaer Morhen quando era um garotinho, não me lembro como. Nunca tive brinquedo, nunca brinquei de nada. O que você acha? Por que acha que estou aqui? É o Detlef. Ele está tentando apressar a Ana e a Narrieta. Deseja que ela te solte. Ele invocou monstros para atacar Becler. Parece coisa do Detlef, sem dúvida. Mas duvido que você tenha vindo até aqui só para me deixar par das notícias. Então vá direto ao ponto, por favor. Não é óbvio. Estou querendo me aliar a você. Ambos queremos ver você fora daqui. Você porque deseja ter sua liberdade de volta. Eu, pois assim que você se encontrar com Detlef, ele colocará um fim ao caos na cidade. Você me expôs. Fui parar na prisão por sua culpa. Agora você vem me pedir ajuda. Minha vida é cheia de surpresas, não é mesmo? Normalmente, eu mandaria você se ferrar. Mas, pelo que está dizendo, pessoas que não estão ligadas a isso estão morrendo. Isso não é parte do plano. Detlef só mataria os que mereciam ser mortos. Ninguém mais. Tudo bem, bruxo. Aceito sua oferta. Seremos aliados. Aperte a minha mão. Este lugar, me fale mais sobre ele. É uma ilusão, certo? Sim. Criada por Artor e Osvigo. Eu e Ana e Rieta costumávamos vir aqui encenar nossas fábulas favoritas. A bruxa não parecia estar encenando. Entropia mágica. Sem manutenção, a magia se desintegra gradualmente com o passar do tempo. Ela fica selvagem. A sua irmã escolheu um lugar perigoso para prendê-la. Não é pra tanto. Contanto que não os provoque, os personagens de contos de fada não me atacam. Já você? Você não pertence a esse lugar. Então é melhor ficar atento. Já que você tocou no assunto, os cavaleiros que Detlef matou, o que eles fizeram exatamente com você? Cresp, Dulac, Lacroix, Peirap e Han? Essa não é uma lembrança muito agradável, mas... Acredito que mereça saber. Quando meus pais me desertaram, eles ordenaram a esses cavaleiros que me escoltassem para além das fronteiras do Ducado. Fizeram isso sem proferir uma única palavra em minha defesa. Como você disse, eles tinham ordens. Aham. Mas Cresp não recebeu ordens para me bater com um chicote de cavalo até eu cair inconsciente na minha primeira tentativa de fuga. Dulac não recebeu instruções para me deixar sem comida e me maltratar. Uhum. Desde então, aprendi que cavaleiros não são tão nobres quando não há ninguém olhando. Isso explica muita coisa. Ficou chocado? Você deve ter me julgado antes mesmo de ouvir a minha parte da história. Todo mundo faz isso. Maldição do Sol Negro. É por isso que foi banida, correto? Uhum. Princesas degeneradas. Mutantes. Certamente ouviu falar de nós. Até conheci uma de vocês. Humphrey de Creighton. E aí? Ela era realmente monstruosa? Ela era cruel. Isso é fato. Mas me pergunto qual a razão? A maldição ou o que ela passou? Me pergunto isso até hoje. Você a matou, não foi? Não tive escolha. Engraçado. Minha mãe disse o mesmo quando me expulsou de casa. Então, qual é a dos feijões? Pode explicar? Hum. Certamente. Mas você precisa ser paciente. Há dois caminhos pra sair dessa terra. A minha querida irmã bloqueou um quando ela me jogou aqui. O outro está lá em cima. Nas nuvens. Ela tornou o acesso mais difícil. Mas não impossível. Escondendo os feijões. Ainda não entendi. Não esquenta. Só escute. Aquele garoto. Ele é o João. O mesmo do pé de feijão. Conhece a história? João. Escalou um pé de feijão gigantesco para chegar no castelo de um gigante nas nuvens. Da mesma forma que faremos quando encontrarmos os malditos feijões. São três. Um vermelho, um azul e um amarelo. Ah. O pé não pode brotar de somente um deles? Não. Porque precisa acontecer exatamente como no conto. Entendeu? Então precisamos encontrar o Pedro. Talvez ele possa nos ajudar. Você vai na frente. O Pedro pode ser encontrado vagando pela clareira ao pé do monte. Fica uma distância considerável daqui. Depois da casa da bruxa, à direita. Então... O que aconteceu exatamente na cidade? Um massacre. Um banho de sangue. Por isso devemos nos apressar. Não precisa se preocupar. O tempo vive de maneira diferente na terra das fábulas. Podemos ficar aqui uma cidade inteira. E lá fora... É só pegar uma cidade em cima. Um. Nada mais. Não são as fadas mais amigáveis que já vi. Elas foram colocadas aqui para protegerem a terra das fábulas de intrusos. Ou seja, você. Ah! Unicórnios! Precisamos pegá-los. Daí não. Eu quero rosas. Fascinante, não é? Lembra a minha infância. E lembra algo completamente diferente. Pode dar mais detalhes? Melhor não. Outro. Helena, você pode descer. Próximo. Tem tudo bem. É um hito. O outro. Mas não é um hito. Não é um hito. É um hito. É um hito muito bem. É um hito muito tanto. É um hito muito bem. É um hito muito bom. É um hito muito bem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está em algum lugar muito, muito profundo. Tão profundo que, na verdade, está completamente debaixo da terra. E quem está com ele? Um lavrador tareca que, de maneira alguma, está aguardando uma pessoa, não mesmo? Carambolas! Lobo! Se disser essa palavra mais uma vez, eu te faço em picadinhos e te dou de comer aos peixes. Entendido? Tudo bem, precisamos ir. Cuidado com os lobos! Difícil de conversar com esse aí. Achou mesmo? Você só precisa lembrar que ele sempre mente. Ou mais precisamente, reverte a verdade. Aham. Para onde agora? Não tenho certeza. Precisamos visitar as outras fábulas, as mais substanciais. Talvez então as dicas do Pedro façam mais sentido. São só alguns. Chapéuzinho vermelho, porquinhos e ursos, três de cada, caixinhos dourados, claro, e depois a Rapunzel e uma garota que vende pederneira. Ah, está bem. Vamos ao trabalho. Incrível. Você deve ter adorado este lugar. É um fato, no início. Mas as crianças se chateiam rápido. Mesmo as reuniões do chá com um monte de princesas se tornavam maçantes e rotineiras. O que você fez, então? Uma vez deixei um ovo de pato num ninho de cisne. Esse tipo de coisa. Roubei a ervilha da cama da princesa. Ela deve estar dormindo até hoje. Eu faço desgraçado! Bem lento agora. Opa! Vamos lá! Olá. Podemos conver. Shhh! Desgraceira! Minha cabeça! Maldição. Juro que essa é a última vez que bebo com barba roça. Hum, Siana. Há quanto tempo você mudou? Já você continuou o mesmo, Lobo Mal. Embora pareça que você começou a andar com as pessoas erradas. Hum, e com quem mais eu deveria andar? Com a Polegarcinha? Ela não aguenta nenhuma dose de bereta. Mas, mas, mas... O que atrás aqui? Você sempre pode beber com a gente. O que? Agora? Nem pensar. Mal consigo ficar em pé de tanta ressaca. É, dizem que o Kikura ressaca é repetir a dose. Fora de questão. E por que você tem que beber? Deseja afogar alguma mágoa? Eu não quero me intrometer, mas... Você não me parece uma jovem duquesa. Eles tiraram meu título e meu direito inato. E depois me baniram. Foi uma briga familiar, por assim dizer. Olha, estou procurando por feijões mágicos. Viu algum? Hum, pediram pra eu guardar um, mas... Onde ele está? Vale! Shhh! Não tão alto! Posso gritar bem mais alto que isso. E recorrer a outros meios de persuasão. Hum, aí estão as ameaças. Essa é a Siana que conheço. Olha, eu existo para reencenar um conto de fadas. Nisso ficarei feliz em ajudar, mas não será fácil. Acontece que a Chapeuzinho Vermelho já bateu as botas. O quê? Eles já abriram a minha barriga milhares de vezes. Encheram ela de pedra pra depois me afogarem no rio. Depois que pararam de vir, decidi retribuir a pirralha por todo o trabalho dedicado. A Chapeuzinho agora apodrece no fundo do poço. Ela e o caçador. Significa que não podemos mais brincar. E que não tenho mais obrigação de falar com você. Nem sobre feijões, nem nada. Então me deixem em paz. Se mandem! Hum, o lobo está bastante irritado. Surpreso? Pense um pouco. Ele recebeu o papel de vilão sem nunca ter pedido por isso. Imagina, é uma vida de cão. Então, e agora? Não se preocupe. Vou entrar na brincadeira. Ou melhor, enganar ele. Só preciso do Chapeuzinho Vermelho. O vestuário, não o cadáver da coitada. Esse é um alívio. Você queria me ajudar? Essa é a sua chance. Pule no poço e tire ele de lá. Então, o que está esperando? Muito bem. Hora de entrar no poço. Vai fundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não fui claro. Só falo contigo se a Chapeuzinho Vermelho estiver com você. Sem problemas. Siana pode ficar no lugar dela. O quê? Muito bem. Não posso proibir você... Minha netinha, chegue mais perto, querida. Mas, vovó, que olhos grandes você tem? São pra te ver melhor, minha querida. Vovózinha, que braços grandes você tem? São pra te abraçar melhor, minha querida. E, vovó, que dentes grandes você tem? São pra te devorar melhor, minha querida. E, vovó, que dentes grandes você tem? E, vovó, que dentes grandes você tem? E, vovó. É lá, vovó, que dentes grandes você tem? Tchau. Tchau, tchau. Lembra do que o Pedro falou sobre o feijão vermelho? Está com um humano, que definitivamente não o engoliu. Vou ter que abrir a barriga dele. Tampas de garrafa, dentes postiços, uns saca-rolhas. Ah, aqui está. O feijão vermelho. Muito bem. Um passo mais perto do nosso objetivo. O quê? Me pergunto se você é só discreto mesmo, ou se aquelas horríveis mutações acabaram com a sua curiosidade. Você realmente não está interessado no que aconteceu? No que houve comigo após terem me expulsado? Bem, já que tocou no assunto, ficaria feliz em ouvir o resto. Vejamos. Eles a escoltaram para fora do Ducado? Exato. E eu e os nobres cavaleiros de Ducen não paramos até chegar na floresta de Kaidu. Lá eles me deixaram sozinha, sem um tostão, apenas com um vestido de renda rasgado e bem na época das geadas. Eles assumiram que algo me devoraria, ou que eu faria a todos o favor de morrer de fome. Mas, como sempre, eu falhei em corresponder às expectativas. Vaguei pelo bosque durante uma semana. Fiquei roxa de frio, roi galhos, Até ver uma luz entre as árvores. Um acampamento. Eram bandidos. Barbudos, bêbados. Manchados de sangue. Tinha certeza que iriam me estuprar ou me matar. Ou os dois. Presumo que nenhum dos dois aconteceu. Foi quando descobri que ladrões e assassinos podem ser mais justos do que cavaleiros de armaduras brilhantes. Eles me acolheram e partimos para Anasair. E eu fazia o que podia para retribuí-los. Não demorou? Fui subindo de posição, até me tornar a líder de todo o bando de maltrapilhos. Passou por muita coisa. De fato. Enquanto isso, a minha irmã pisava em uvas e trepava com menestréis debaixo dos cobertores. Não foi ela quem te baniu. Não estou com raiva dela por isso. Estou com raiva por ela ter se esquecido de mim. Certo. Tivemos a nossa conversa. Vamos. Mais rápido. Vamos, seus... Seus! Quer saber? Eles precisam de nomes. Vou chamar o meu de... Anasair. O meu vai ser carpeado. Carpeado? Fala sério. Você gostava da Ana e... Está brincando. Eu a adorava. Minha querida irmãzinha. Tão fofa. Tão doce. Mesmo assim, quando me baniram do palácio, ela não fez nada além de espiar pela janela. Ela podia não saber. Talvez não pudesse. E ela não poderia ter me concedido amnistia ao ser coroada? Por favor. Ah, são as casas dos três porquinhos. Você conhece a história, né? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau... Pelo jeito, o lobo mau já derrubou as casas de palha e de madeira. A de tijolos foi a única que restou. Precisamos investigá-lo. Lembra das palavras do Pedro? Aham. Um feijão está a céu aberto, protegido pelos três ninguens. É, pode ser aqui. Ai, desgraçado. Ai, desgraçado. Ai, desgraçado. Ai, desgraçado. O bruxo mau soprou e soprou, e veja, um feijão encontrou. Não acredito. No quê? Que você tenha senso de humor. Ah, por que a surpresa? Bom, quando você chegou, tudo o que você fazia era resmungar naquela voz monótona e rouca. E agora é isso. Um senso de humor, e bastante respeitável, por sinal. E nós aqui conversando, enquanto há trabalho a fazer. Precisamos continuar procurando. Então, você gosta daqui? Não. Tenho um problema com magia em geral. Ilusões, portais, tudo isso. Não confio em nada disso. Um companheiro com gostos antiquados, hein? Não, eu gosto disso. Vai, vai! Cuidado, com as espadas. Um tabaco da melhor qualidade. Fistack puro como lágrima de fio. Gostariam de uma cigarrilha? Um pouco de tabaco? Numa pitada de fistack? Ah, refresque minha memória. De que conto é você? Vendia pederneiras quando era uma menina. Mas ninguém comprava, então ampliei o negócio. Agora vendo rapéis e fumos e muitas outras maravilhas. Do que precisam, gracinhas. Feijões mágicos. Tem algum? Se esse não for o nome de uma das minhas especiarias, então não, meus amores. Mas talvez estejam interessados, hein? Ei, de onde você tirou esse laço? Ele é meu! É mesmo? Então por que ele estava jogado nos arbustos? Achado não é roubado, queridinha. Deu laço pra Siana. Por que não, hein? Meu bombonzinho, a única coisa que dou de graça é a primeira dose. Pra ganhar clientes, é claro. Pra todo o resto, você precisa pagar. E se eu pedir com educação? Neste caso, eu posso colocá-lo como aposta em uma partida de cartas. O que exatamente você tem pra vender? Como eu disse, tabaco, fizz tech, todos os tipos de coisas. Dê uma olhada. Estamos perdendo tempo aqui, Sian. Tchau. 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 Contrato de um ganso. Essa é nova. Você realmente quer se preocupar com isso? Um verdadeiro bruxo nunca deve abandonar uma ave em apuros. T老esco não está perdido para todas essas armas. Que diferença é melhor que é você mais ill parte de um dos躲et переходados. Uma把sa está deixando intoz predictable. Sua vão amando. Temste permite defileizar nosso прекрас. Tchau. Ah. Tchau. 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 Vamos lá. Uma pena quebrada. Houve uma luta. Penas de ganso. Deve ter batido as asas. Ou foram simplesmente arrancadas. Cuidado, fada! Penas de ganso. Penas de ganso. Ei, ali nas árvores. É algum tipo de acampamento? Não se preocupe, não se preocupe. Onde estará achado? Ainda bem que colocou aquele aviso, caso contrário, nunca a teria encontrado. Veja, ela colocou um ovo dourado pra você. Se pelo menos os meus clientes fossem tão generosos, prefeririam feijão mágico, mas quem sou eu pra reclamar? Você realmente viajou até aqui só por causa de um contrário. É a natureza do trabalho. Eu não acredito. Você deve ter outra razão. Hum, bem. Eu passei alguns meses idílicos em Becler tempos atrás. Acredito que parte de mim desejava voltar. Ah, sim. Visite Toscent uma vez e você sempre desejará voltar. Três ursos. Três bancos. Três camas. Três tigelos. Um muito grande. Um muito pequeno. E o terceiro do tamanho certo. Não feche. Não me comeu de novo esse tigelo. Não feche. Não feche. trouve 70 mil. Não feche. 4 mil. Tachinhos dourados O resto do corpo foi muito mutilado Difícil dizer alguma coisa Ela teve o que merecia da forma como vejo Sempre pegando o que queria sem a despedir Nenhum feijão aqui Preciso continuar procurando Um fogo fácil Acho que quer nos mostrar algo Cuidado Não devemos confiar nisso Cavaleiro estranho Não me parece saído de um conto de fadas que eu conheço Imagino como chegou aqui Em tempos passados, Anahieta e eu e... Veja, cavaleiros e randis são mais numerosos que princesas do mundo real Então alguns se esgueiravam para a sala de jogos Depois para essa terra À procura de suas donzelas místicas Só isso Só para serem estraçalhados por um bando de fadas Ironia é uma delícia Cisca Cisca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A reta final. Incrível. Você pode liberar a paisagem mais tarde. Primeiro, precisamos tratar dele. Primeiro, você pode liberar a paisagem mais tarde. 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 Para uma criatura de conto de fadas, aquele era um filho da mãe Dourão. Eu te disse que essa terra endoideceu. Só não esperava que fosse tão grave. Não deixe de pensar que você fez aquilo de propósito. Por que eu o teria feito? Pra se livrar do seu guarda, seu carcereiro. Estamos perto da saída a essa altura. Você deve achar que não precisa mais de mim. Bom, está errado. Você ainda é bastante útil pra mim. É mesmo? Como? Pretende me usar como usou Detlef? Não. Preciso de você pra algo mais simples. Bom, não fique aí encarando. Preciso de um homem, Gerard. E não tenho vergonha de admitir. Não faço ideia do que me espera fora daqui. Encare como meu último desejo. Eu também vi um utiliza para ficar isso pra casar. Vamos. Não faço ideia do que 1948. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos só seguir caminhos separados, sem despedida. Você quer me dizer alguma coisa? Na verdade, é o melhor a se fazer. Ah, nossa. Nenhuma mulher jamais te tratou assim. Não que eu me lembre. Neste caso, pelo menos você sentiu que muitas mulheres nesse mundo sentem às vezes. É, só espero que esse ponto tenha um final feliz. Pra mim, pra você, pra todos. Isso vai depender de você. O que você quer dizer com isso? Nada além do que ouviu por enquanto. Vamos, a saída é por aqui. Outro fogo, Fado. Outro fogo. Outro fogo. Outro fogo. Outro fogo. Se inscreva no canal. 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 E não me arrependa. Só se vive uma vez. Aqui, precisamos pular no poço. Você primeiro. Portais em uma fonte? Não parece prático. Era uma passagem secreta. Eu e a Narieta usávamos para... nos esconder da governanta. Por sorte, ela escreveu isso no diário. Assim soube onde é esperar. Mas isso não importa. A jovem concordou em ajudar a arrumar a confusão que ela criou? Ela concordou. E pare de me tratar como se eu ainda fosse uma criança. Você prefere que eu a trate como a manipuladora mentirosa que é? Ciana, você já entrou em conflito com um vampiro. Não comece uma briga com o outro. Tudo bem? Então diga a esse tal vampiro para parar de me provocar. Farei o possível. Vamos. Quero terminar logo com isso. Quero terminar logo com isso.